E aí jovens, é quem é que fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um vídeo de unboxing de Magic The Gathering. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que é relacionado a um dos formatos mais queridos entre a comunidade do Magic. O competitivo olha meio para ela e fala assim, não, mas o galera do casual geralmente gosta muito do Commander. Então hoje eu vou trazer para vocês o Commander Anthology. Hoje eu vou fazer unboxing desse produto que é uma caixa extremamente gigante. Pronto, acabou a tela e vocês não estão enxergando mais nada. Então basicamente o que eu vou tentar fazer aqui, não garanto, vamos lá, eu vou chegar bem para trás. Vamos chegar a câmera bem para trás. Vamos ver o que eu consigo mostrar para vocês porque essa caixa é muito grande. Mas basicamente também, além dela ser grande, o que vem dentro dela, eu queria falar para vocês uma coisa. Cara, esse é o produto mais caro que eu já fiz unboxing aqui no canal, sem dúvida alguma. Mas é um produto que todo mundo diz que vale a pena para você que gosta do formato. Todas as cartas se pagam facilmente. E tem deck aqui que não é fabricado mais, porque os primeiros decks de Commander que foram feitos, tem um deles aqui, que é considerado o melhor deles. E ele não é mais fabricado. Aqui a gente tem coisas exclusivas como as cartas foil de cada Commander. Geralmente, aparentemente ela não vem foil e aqui nesse produto ela está vindo foil. Eu quero tirar esse plástico para vocês para mostrar que a caixa desse produto, ela é foil. Esse produto é um produto muito chique, entendeu? Não é um rolê para qualquer um, sabe? Olha só, aqui atrás dela, o papel dela que mostrava as informações, ele é removível. Eu devia ter mostrado aqui para vocês antes. Bom, esse papel aqui que estava ali atrás, ele é removível. Então basicamente aqui mostrando o conteúdo da caixa. Os quatro decks de Commander que tem, vem um Commander de cada ano, pelo que eu entendi. É começando do primeiro ano em que ele foi lançado. Os quatro marcadores, que é muito parecido, se não for o mesmo marcador, que vem no Ark Enemy do Nicol Bolas. Ali 80 tokens e tudo mais. O formato do Commander é um formato que eu acho muito legal. Vou tirar isso aqui, porque isso aqui é meio lixo mesmo. A parte de trás da caixa, então, é preta. Vou trazer isso aqui para a webcam, cara, para vocês verem. Olha, se o editor puder trocar, cara, é muito linda essa caixa. Sério, é muito linda esse produto. Tipo, isso aqui é um negócio meio de grife, sabe? Aqui eu vou tentar colocar isso aqui em cima da minha mesa. Tentar, tá? Não garanto, porque realmente é muito grande. Parece que do jeito que eu coloquei a câmera aqui, a gente vai ter uma leve opção. Vamos abrir essa tampa. Tão chique e com cuidado. Para a gente não destruir o nosso cenário. E senhoras e senhores, temos aqui os nossos quatro decks de Commander. Bom, você que joga Commander, você pode tirar um X1 com seu oponente, basicamente pegar um desses decks aqui e jogar contra outro oponente seu. Ou você pode aproveitar que você pegou esse produto inteiro, que é uma coisa que, por exemplo, a Aline da Bazar de Bagdad disse para mim fazer. É, pegue os quatro e pegue quatro pessoas em um mesão, cara. Cada um contra sim, entendeu? Os quatro ali. Os marcadores são realmente igual o marcador do Nicol Bolas. Esse marcador aqui já tem um preço meio elevado no mercado, né? Pelo que eu ouvi dizer, porque é um marcador bem chique de vida e tudo mais. Ok. É idêntico ao que vem no Nicol Bolas, tá, pessoal? Então, tipo, ele fica em pézinho, assim, na mesa. Ele tem o símbolo da centelha dos dois lados. E ele pode marcar de 0 a 99 de vida, né? Ele tem as opções aqui dos números, bem fácil de mexer com ele. Vem quatro. Então, tipo, quatro já é uma quantidade massa para mim. A gente tem aqui um pseudo-livro de regras. Tá aqui o da Kalia. Eu acho que esse daqui é o deck mais caro que vem. O Heavenly Inferno. A gente tem também o deck do Plunder the Graves, da Merrin. E a gente tem o Guided by Nature, da Frealise. Eu acho que esse daqui é o deck dos Elfos, que me falaram também que é o mais legal. E o Evasive Maneuvers, Maneuvers, do Derev, o Imperial Tetsia. Ok. Bom, basicamente é isso aqui. Tá só falando uma breve introdução de cada deck do estilo de luta deles, pra você, tipo, escolher qual Commander você vai. Tio Sam, você falou, falou, falou. Eu não manjo direito o que é um Commander. Bom, acabou a caixa, viu, pessoal? Aqui dentro tem apenas os quatro decks mesmo. Eu vou tirar, então, a caixa do Unbox, pra gente voltar a ter um ambiente um pouco mais confortável aqui. E as deckboxes são muito chiques, viu? Eles falaram em Premium Deckbox. E realmente, eu vou deixar só um marcador aqui em cima da mesa, pra gente não se esquecer dele. Falaram que era Premium Deckbox e realmente são Premium Deckbox, hein? Vou colocar as quatro aqui. Elas são duras, tá? De papelão, mas elas, poxa, olha só. Plunder the Graves. Então aqui vem um Plunder the Graves, meio foy e tudo mais. E aqui dentro... Peguei ela, já vem com espaço pra você colocar suas cartas com Sleeve depois, né? Com certeza. Vamos começar pelo deck Plunder the Graves. Aqui tem a Merrin. Holográfica aqui, bonitão. Foio. E vamos ver quais são as cartas que vêm no deck da Merrin. Provavelmente tem alguma deck lixa em algum lugar. Mas eu acho que pra você, dependendo do que você estiver fazendo aí, estiver relaxado, você vê as cartas passando na sua frente rapidinho. Deve ser melhor do que qualquer deck lixa, porque qualquer carta familiar que você vê, você... Opa! Vem isso, vem isso, vem isso. E você começa a fazer aquela conta mentalmente. Ah, esse produto custa 600 e... Acho que é um pouco mais do que 600 reais. Opa! Não, 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 não. Opa! Agora sim pagou, hein? Não, agora sim. Com essas cartas que vieram aí. Então, vamos ver mais ou menos isso. Eu vou ter que dividir até o deck no meio. Vocês não vão ver nenhuma carta igual aqui, porque o formato do Commander, a regra dele é você não pode repetir nenhuma carta. Então, você tem que jogar com exatas 100 cartas e nenhuma carta pode ser repetida. Bom, Tio Sam, mas isso parece uma salada e tanto. Parece que não envolve tanta tática, assim. E claro, tem umas regras também particulares ali do Commander em si, né? Que você tem o seu Commander ali o tempo todo. Basicamente é isso. E tipo, e sim, é uma salada. E aí tá a diversão do Commander. Eu acho que essa é a parte mais, assim, divertida disso em si. E acaba que os decks, eles podem ser caros, alguns decks em si, algumas decklists, mas você precisa comprar só uma daquela carta. Então, tipo, cartas que não jogam em tal formato, mas no Commander jogam. Então, tem muito isso. Você vai ouvir muito isso. Então, essa carta tá um pouco mais cara, porque ela joga no Commander. Então, você vai conseguir montar o seu deck aí. Eu acho que não é tão difícil assim. É um formato muito divertido. Agora eu tenho meus decks de Commander, né? Tenho quatro decks de Commander. Já posso jogar aí, ó. Quem quiser me chamar, tamo junto. Vamos lá. Começamos aqui com o Merrin. Temos um Commander Tower, Evolving Lights, Golgari, God Gate. Olha só. Não é o mesmo, né? God Gate, Golgari e Road Far. Não pode repetir carta, Tio San. Nenhuma vai ser a mesma. Tá bom. Então, eu vou passar aqui lentamente pra vocês. Terrenos, terrenos. Cara, até agora só terreno bonito, hein? Agora que começou os terrenos básicos. Tio San, terreno básico. Não pode repetir nem a arte. Pode. Pode repetir, tá? É, terreno básico você pode repetir de boa no Commander. Não tem problema algum. Ok, aqui as nossas florestas e tudo mais. Bom, aqui a gente tem as estantes. Legal essa arte. Vamos passando. Olha só o Jared. Temos o Mazurek também. Algumas cartas aí, né? Tipo... Algumas míticas. Champion. Várias raras e míticas aqui no meio. Phyrexian Preg Lord. Ok, essa foi a primeira metade. Parece uma metade bem valorosa, né? Pelas cartas raras e míticas que tinham ali. Vamos lá. Vamos lá. Não tem cara muito do deck que eu gostaria de jogar. Tipo, pelas cartinhas verdes e tudo mais. Não parece ser um de coisas muito leves. Se bem que o Commander não é pra ser leve, né, velho? O Commander é pra ser tipo de bichão mesmo. Entra um bichão atrás de bichão. Os bichos pesados. E a briga louca, cara. É muito engraçado isso de você não ter... Cara, Commander eu acho que deve demorar muito tempo pra se masterizar um deck de Commander. Pra tipo, você ter certeza, saber os combos de uma carta na mão. O que que ela faz e tipo, o que que ela vai combar. O que que você pode esperar. As chances de cartas que fazem X coisas que você precisa pra terminar algum combo e tal. Bom, esse deck aparentemente ele é um pouco maior. Porque aqui vem os tokens, né, dele. Então essas tokens aqui não contam como as 100 cartas dele. E aqui temos um token de Experience. Coloca os seus marcadores de experiência aqui. Como eu não sei regras de Commander, talvez esse esteja nas regras bem básicas do Commander em si. E eu esteja só voando aqui por conta disso. Mas tá bom. Vamos lá. Meu Commander está guardadinho. O primeiro deles. Deixa eu achar a minha... A moça que é mais cara. Eu acho que esse Hevelin Inferno aqui é o deck mais caro que tem aqui dentro. É o deck melhor. É o que faz esse produto valer a pena. Porque é um produto que você não encontra. Se você não for comprar nessa box aqui, provavelmente você não acha as cartas que vem nele. E tem várias cartas sim que são exclusivas do Commander. Nem todas vieram algum dia em alguma coleção. Tipo, elas podem vir só no Commander específico. Tá aqui a Kalia. A mulherzinha aí, Clériga e tudo mais. Ok. Vamos dividir pela metade também, né, tio Sam? Seus dedos não são tão grandes. Vamos lá. Temos aqui o Akron Refugee. Commander Tower. Todos eles têm isso, aparentemente. Rakdos. Carnarion. Tá. Langes. Agora vamos à seção de land básica. Essa daqui a gente pode dar uma ignorada. Umas cartas em comuns. Aqui a gente tem uma... Uou! Vem a Tariel aqui, cara. Putz, isso daqui veio na minha... Na minha From the Vault ali, né? De angels. Legal. Só que a minha foia aqui vem uma normal, né? Massa. Bonito demais a arte desse anjo, cara. Acromas também. Outra carta que tinha lá. Ok. Caramba, tem uns anjos aqui que parecem ser bem pressão, hein? Olha só a acroma. A vermelha, velho. Angel of Fury. Muito louco. É, tem várias coisas aqui, na verdade, né? Do From the Vault. Esse deck aqui. Esse deck aqui é muito bonito, meu. Já começa a perceber porque que ele... A Wizards, na verdade, já fez ele numa tiragem meio baixa, né? E ele tinha uma temática muito boa, poxa. Comet Storm. Earthquake. Ok. Sandra, mais um anjo. Pá. 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 Path to Exile. Olha só. Pra galera do Modern aí. Eu nunca tinha... Essa talvez seja a arte mais básica do Path to Exile, Mas eu nunca tinha visto essa arte, entendeu? Bonita. Olha o Serra Índio, cara. Que louco. Canal da Fanny aí, né, velho? Serra Índio aí. Canalzinho da Fanny. Se você gosta de Lorde Magic, Ela tem feito um trabalho fantástico, cara. Procura o canal aí. Anjo Serra. Muito bom o canal dela, viu? Pra contar as Lorde Magic. Eu tenho lido todas, mas... Nos últimos capítulos, eu escutei apenas pelo canal dela. Porque tava fazendo de uma forma muito bem feita. Ok, ok. Cara, pra mim, tudo muito bonito aqui, viu? Wrecking Ball. Boros Guild Mage. Tá bom. Tem umas botinhas aí. Uns artefatos. E aqui as nossas tokens. Mais uma vez, não. Aqui no final não teve uma token de experiência. Talvez, então, a experiência seja uma... Um tipo de gameplay exclusiva daquele outro deck lá. E eu só não... Também a mesma coisa, viu, pessoal? Se vocês quiserem ver uma gameplay de Commander, coloquem nos comentários. Eu posso levar pra São Paulo e a gente faz uma gameplay por lá. De alguma coisa. Eu acho que vale muito a pena. Vai ser muito... Vai ser muito prazeroso isso. Vou aproveitar pra jogar muito Magic, né? Semana que vem eu tô indo jogar o... Eu vou jogar o pré-release de Hora da Devastação lá em São Paulo, tá? No pré-release da Virada. Vou jogá-lo na sexta-feira, meia-noite. Na Bazar de Bagdá. Temos aqui o deck do Sr. Derevi. O nome desse deck é... Evasive Maneuvers. Começamos pelos seus terrenos. Ok, 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 ok. Terrenos básicos. Esses a gente dá uma corrida. Geralmente um Commander normal, tá, pessoal? Se você for comprar um deck de Commander recente, ele custa em torno de R$120, R$140. Às vezes você acha uma promoção ou outra. Mas acho que o preço tabelado dele é esse. Então quando você compra um produto que tem quatro Commanders pré-selecionados, com algumas artes alternadas, foil, alguns Commanders, com esses marcadores super lindos, essas deck boxes bem feitas, entendeu? Então tipo, esses R$100 que esse produto tá custando a mais pra coisas que você não acha na loja pra comprar mais, e pelo preço que essas cartas tem, se você for olhar no mercado avulso, eu acho que super vale a pena. Era um produto que eu cogitava muito já pegar. Ainda bem que eu consegui. Tentando sempre pegar a linha inteira, né, velho? Da Wizards. A Wizards, se quiser me falir, basta ela lançar, tipo, vários produtos novos. Eu tenho comprado todos. Vocês devem ter visto isso. Porque aqui no canal não está faltando nenhum produto desses lançamentos de Magic. A gente tem sempre todos aí. Pelo menos na área de unboxing. Olha só que louco, velho, esse escudo. Essa sombreira, né, de Celestia. Muito massa. Ok, Azorius Kairun. Temos aqui... Muito lindo. Cara, o símbolo de Celestia é um símbolo muito louco. E aqui várias tokens. E basicamente é isso. Vamos agora para o nosso último deck. Apesar de que eu acho que a minha bateria vai acabar a qualquer momento aqui da câmera. Então a gente talvez tenha que fazer um cortezinho leve antes da gente ir para o último deck de Commander aqui. Bom, pessoal. Durão, tá? Esse deck box, papelão. Bom material. Claro que se molhar vai estragar facilmente. Mas se você for guardar nesse estojo, né, que vem um estojo grandão aí que a gente abriu no começo. Esse da capa foil aqui, ó. Acho que fica bem mais estiloso se você manter todos eles nessa capa de papelão aí. E jogar no lugar seco, né. Tomar cuidado com bebida. Falar para a galera. Pô, galera. Hoje vamos maneirar aí na bebida e tal. Vamos colocar nada em cima da mesa. Putz, esse daqui já vem com Planeswalker, hein. A Frealis já é uma Planeswalker mesmo. Cara, muito massa. Bom, vou abrir aqui e a gente folheia as cartas. Ah, porque a câmera não vai gravar mais do que 16 minutos. A gente folheia depois. Quatro marcados. Cara, eu tô maravilhado com esses dois últimos produtos de Magic. Tanto o Arcanium do Nicol Bolas quanto esse do Commander. Sensacional. O último deck nosso aqui do Commander. Já vou pegar metade das cartas. Tá aí a nossa amiga Frealis Foyl. Topperson. Esse daqui talvez é um deck também que chame a minha atenção. Temos Crystal Vane. Os terrenos, eles são bem parecidos, né. Tipo, esse aqui foi o primeiro deck que não veio com a Commander Tower. Esse daqui utiliza mais terrenos básicos. Ok, Desert Twister. Bom, se você quiser ser meu brother e você tá aqui até agora no unboxing, eu agradeço muito pela sua presença. E vamos lá. Me fala pra mim as cartas mais valiosas que vem cada Commander desse e tal. Eu vou ficar muito feliz. Tipo, eu vou acompanhar depois. Aqui tem várias raras, hein. Começou a sessão das aras. Com certeza é essa sessão aqui depois dos terrenos que estão as cartas mais caras. Olha o Joraga aí, velho. Que louco. Olha aí, o Senhor Rinoceronte ali. Olha essa mítica Rampage em Belofs. Seagy Berremoth. Caramba, tem uns bichos aqui que parecem muito com... com o Goif. Deve ser da época que o Goif saiu, sei lá, mas eles parecem um pouco. Tem um pouco de aparência. Eu não sei se Goif joga bem em Commander. Talvez não seja a vibe do Goif jogar bem em Commander. Se não, o Goif joga tudo em tudo. Ele não é tão bom aqui nesse formato que talvez não justifique o preço dele, né. Como carta, tipo uma das cartas mais caras. Uou, olha só um Leonard Elves. Essa carta aqui é uma das que... Cara, todo deck verdinho desses que eu vejo broken de tudo sempre tem um elfinho desse, sabe. Todo deck de elfo tem esse cara aqui, velho. Esse cara é muito broken. Bom, o único deck que tinha token de experiência é aquele. Então eu acho que é uma estratégia daquele deck em específico, tá. Guided by Nature. Cara, esse daqui talvez eu tenha gostado até mais do que o dos anjos, viu. O de Elf. O de Pseu dos Elfos, né. Talvez não seja um Commander de Elf em si. Com certeza deve ter decks de Commander voltado pra Elfo muito mais elaborados do que esse daqui. Mas tá aí, pessoal. Vêm esses quatro decks, então, dentro da sua caixa de Commander. E quatro marcadores desse. Apesar de você estar vendo só um. Então você tem aí quatrocentas cartas. Algumas foil pela primeira vez. Algumas, né, tipo, que não são mais fabricadas e você tá podendo comprá-las de uma forma, né, pegando elas Near Mind aí na sua frente. Também exclusividade desse produto no momento, já que são decks muito antigos. Acho que o primeiro deles, esse daqui é de 2011 e tudo mais. É tipo, e não existe, sabe. Era um teste da Wizard se ia funcionar. E ela fez uma tiragem muito pequena. Já esse daqui, nesse momento, você encontra facilmente nas lojas. E também encontra no primeiro link da descrição desse vídeo, tá bom? Eu ainda não tenho um cupom de desconto. Se tiver, já vai ter colocado embaixo do link do site. Mas caso não, tá aí. É uma loja de São Paulo, Bazar de Bagdá. Você consegue, ela envia pra todo o Brasil. Então se você não tá achando a loja próxima de você e você ficou com muito interesse nesse produto, você achou que compensa, tá uma coisa massa. Você quer dividir com mais três amigos aí que querem passar a jogar Commander. E aí, já divide esse valor do produto por quatro. Eu acho que talvez seja uma baita de uma boa ideia aí pra vocês, tá? Não esquece de aproveitar isso aí. Espero que tenha sido bom esse vídeo de unboxing e tenha clareado aí alguma dúvida de você dos produtos, ter visto esses produtos aí de uma forma mais próxima, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por terem assistido até aqui. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo!